Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de matemática. Eu sou a professora de matemática de vocês, que vocês já me conhecem aqui de outras aulinhas. Eu me chamo Crisinha Ferrão ou Tia Cris. E hoje, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu vou resolver com vocês o desafio da aula passada. Vamos lá relembrar, vamos resolver juntos? Vamos lá! Olha só o desafio qual foi. Anote no seu caderno o nome de dois animais que tenham mais de um metro de altura. Lembra que na aula passada a gente estudou sobre unidades de medidas padronizadas e não padronizadas? Então, vocês pensaram num animal que tem mais... em dois animais que tem mais de um metro de altura? Eu trouxe pra vocês aqui os que eu pensei. Olha só! O primeiro foi o elefante, né? Que aí é bem altão. Com certeza tem mais de um metro de altura. E o segundo foi o mais alto ainda, que é a girafa com esse pescoço dela enorme, que também tem aí uma altura de mais de um metro. E vocês fizeram... tô curiosa pra saber, hein? Os animais que vocês colocaram lá. Agora, nós vamos começar a nossa aula de hoje. E o nosso tema de hoje é... Localização e deslocamento de pessoas e objetos no espaço. Considerando mais de um ponto de referência, indicação de mudança, de direção e sentido. Vamos lá entender o que é que a gente vai aprender hoje. Antes, a gente vai começar a relembrar alguns conceitos, né? A frente. Quando é que um objeto está à nossa frente? Então, a referência é a nós, somos nós. E o objeto é aquele que está à nossa frente. Temos aí outro termo aí, ó. Entre. Quando é que um objeto está entre? Atrás. Lado direito. Lado esquerdo. Então, a gente vai aí, ó. Relembrar tudo isso. Agora, eu quero que vocês, ó. Prestem atenção aqui em Tia Cris. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui minhas duas mãos, tá certo? E pra gente entender e se localizar em relação a lado esquerdo e lado direito, a gente precisa pensar que a maioria das pessoas, a maioria, não são todas, mas a maioria, elas escrevem com a mão direita, que é essa mão aqui. Então, todo mundo pensa agora, qual é a mão que eu escrevo? A direita, não é isso? Outras pessoas não escrevem com a mão direita. Mas, quando a gente quiser se localizar a respeito de direito e esquerdo, a gente vai pensar sempre na mãozinha que a gente escreve. Mão direita é a mão que escreve e a mão esquerda é a outra mão, que geralmente a gente não tem, né, tanta habilidade pra escrever. Mas, tem algumas pessoas que também escrevem com a mão direita e esquerda e tem outras que escrevem só com a esquerda. Pra essas pessoas, a gente vai pensar, ó, mão direita é esta daqui, do lado direito e mão esquerda é esta daqui. E aí, existem vários objetos ao meu redor, não é isso? E existem várias localizações dos objetos. Pode ter um objeto à minha frente, pode ter um objeto atrás de mim, pode ter um objeto do meu lado direito e pode ter um objeto do meu lado esquerdo. Ou também pode ter um objeto entre, né, que é no meio aí de mim e de outra coisa que estiver. Entendido isso, relembrado isso, a gente vai analisar essa imagem que eu trouxe pra vocês. Olha só, preste atenção agora aqui na telinha. Aqui eu tenho uma foto de um sítio, uma chácara, uma paisagem bem bonita, não é isso? E aí, eu tenho aqui algumas perguntas pra você aí de casa, pra gente responder juntos. Vamos lá, o banco está na frente da casa, cadê o banco? Ele está na frente da casa? Olha só o banco ali, ó, está na frente da casa, sim. O cão está na frente da casa? O cachorrinho está na frente da casa? Não está não, o cachorrinho não está na frente da casa, ele está lá, ó, do lado esquerdo da casa. O que é que tem no lado direito da casa? O que é que a gente vê aí do lado direito da casa, ó? A gente tem aí, ó, uma entradinha, a gente tem lá no fundo uma cerquinha, né? Uma cerquinha de madeira rodeando a casa. E o que tem no lado esquerdo da casa? Ó só, no lado esquerdo da casa eu tenho o cão, eu tenho uma cerca de madeira e tenho também, ó, umas árvores bem distantes. Então, vejam, a partir de uma imagem bem simples, a gente consegue pensar na localização de algumas coisas, como a cadeira, né, que é o banco, como o cão, certo? E lá no fundo, atrás da casa, a gente tem ali, ó, um gramado lindo e algumas árvores. Então, a gente já revisou aí direita, esquerda, frente, trás. Agora, a gente vai para o nosso exercício 1. E para resolver esse exercício 1, a gente vai precisar muito de entender as dicas que o exercício traz. Eu tenho aí, ó, 3 dicas. Eu tenho uma dica na cor vermelha, uma dica na cor azul e uma dica na cor preta. Então, vamos lá ver o que é que o exercício é o quê? Observe as dicas e descubra o nome de cada criança. Eu tenho aí 3 crianças, 2 meninos e 1 menina. E eu quero saber, ó, o nome delas. A primeira dica, a dica vermelha, diz assim. Bruno está à esquerda de Pedro. Olha só. Bruno está à esquerda de Pedro. Quem será Bruno? Quem será? Olha aí, ó. Bruno só pode ser esse de óculos, esse de pastinha aí, né? Pastinha amarela na mão. Por quê? Porque a esquerda dele só tem esse menino de óculos. Então, a partir das referências, a gente vai se situando. Vamos para a dica azul. Luísa está à esquerda de Bruno. Então, Luísa, ela é essa menininha aí sorridente, que ela está à esquerda de Bruno, porque só tem uma criança à esquerda de Bruno, que é Luísa. E Pedro está à direita de Bruno. Quem é que é Pedro, que sobrou? É esse menininho aí, ó, estiloso aí de óculos e casaco, né? Então, galerinha de casa, olha só, através de dicas que vai dizer a localização direita, esquerda, a gente conseguiu decifrar e descobrir o nome de todos os meninos e da menina que está aí na nossa telinha, usando apenas essa questão de direita, esquerda. Vamos lá para o nosso exercício 2. Agora aqui, eu não trago mais pessoas para a gente localizar, né? Não trago. Eu trago agora, ó, uma malha quadriculada. Professora, eu nunca ouvi falar no que é malha quadriculada. O que é malha quadriculada, tia? Malha quadriculada são esses quadradinhos aí, tá vendo? Esses quadradinhos que tem. Se a gente conseguir, ó, observar, eu vou ter na malha quadriculada, eu vou ter linhas, linhas que vai estar aí, ó, na horizontal, perdão, na horizontal, vou ter linhas, e vou ter as colunas que estão na vertical. E no meio desses quadradinhos, eu tenho um retângulo azul menor. E como é que eu vou conseguir localizar esse retângulo azul menor? Como é que eu vou fazer para indicar onde ele está localizado? A gente vai dizer assim, ó, a coluna que ele está é qual coluna? Coluna A, B, C ou D? Ele está localizado na coluna A, tá vendo? E qual linha ele está localizado? Ele está localizado na linha 1, 2, 3, 4 ou 5? Ele está localizado na linha 3. Então, vai ficar, ó, a localização dele vai ficar, ó, A, que é referente à coluna, e 3, que é referente à linha. Então, a localização dele vai ser A, 3. Tudo certinho até aí? Tudo tranquilo? A gente já conseguiu entender como é que a gente localiza objetos na malha quadriculada. Tá vendo que não é tão difícil assim? Vamos lá para o exercício 3. No exercício 3, eu não tenho mais um retângulo para localizar. Eu tenho que forma geométrica aí, ó, um círculo. E aí, a pergunta é a seguinte. Onde está localizado a bola azul? E eu já aprendi, não foi, turminha, de segundo ano, que para a gente dizer a localização de um objeto, a gente precisa observar a coluna que ele está localizado e a linha que ele está localizado. Então, ó, essa bolinha está em que coluna? Na coluna A, B, C ou D? Ah, ela está na coluna C. E em qual linha ela está localizado? 1, 2, 3, 4 ou 5? Está na linha 3. Então, a localização dela vai ser C3. C da coluna e 3 da linha. Combinado? Tudo certinho? Vamos agora ajudar Maria a chegar na sua casa. Olha só, agora a gente não está mais querendo localizar nada. A gente vai ajudar a ela se deslocar. Ela vai precisar avançar, certo? Para poder chegar no destino dela, que é a casa dela. E aí, eu vou contar os quadradinhos. Para saber quantos quadradinhos Maria deve pular, deve andar, para poder chegar na sua casa. Então, vamos lá. Para Maria chegar na casa dela, ela precisa, ó, fazer esse percurso aí, né? Seguir em frente. Quantos quadradinhos? Vamos contar com a tia Cris, segundo ano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela precisou avançar 7 quadradinhos. Acompanha aí comigo. Depois que ela avançou esses 7 quadradinhos, ela chegou na casa dela? Não, tia Cris. Precisa ainda, ó, girar. Girar para a direita. Então, ó, ela vai girar para a direita e vai avançar quantos quadradinhos para poder chegar na casa dela? Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Então, ó, para a Maria conseguir chegar na casa dela, ela vai ter que andar, avançar mais seis quadradinhos à sua direita. Olha aí, para a gente exercitar a questão, né, espacial de direita e de esquerda. E agora eu vou deixar para vocês aí, ó, o nosso desafio. Agora que a gente já consegue entender o que é direita, esquerda, frente, trás, entre, eu quero que vocês aí de casa peguem o caderno de vocês e sentem na caminha de vocês. E observem. A gente vai fazer uma pesquisa, um exercício de observação. A gente vai observar, depois que a gente senta na cama da gente, o que é que tem na frente da gente, quando a gente senta na nossa cama. Ah, tia Cris, tem uma cama, a cama do meu irmão, tem uma cômoda, tem um guarda-roupa, tá minhas roupas. A gente vai anotar, ó, o que tem na frente é minha cama, por exemplo. E o que é que tem, quando eu sento na minha cama, o que é que tem do lado direito? É, você vai olhar, ó, do lado direito o que é que tem. Lembra de ver qual é o lado direito. E anota lá no seu caderninho. O que é que tem no lado esquerdo? É, você olha lá e anota no seu caderninho. E lembra, o ponto de referência, você tem que estar aonde? Sentado na sua cama. Porque o ponto de referência é a sua cama. A partir desse ponto de referência, que é a sua cama, você vai ver o que tem na frente, o que tem do lado direito e do lado esquerdo. Ok, turminha de segundo ano. Tudo certo, tudo combinado. Então, ó, eu aguardo vocês lá na nossa próxima aula pra ter a Cris corrigir como ficou aí, ó. Eu vou fazer também o desafio, viu? A gente vai corrigir juntos aqui como ficou a resolução do nosso desafio, tá certo? Um grande beijo pra vocês. Beijos no coração de vocês. E, ó, continua se cuidando que a pandemia não acabou. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus